Desde 1927 que o Benfica joga basquetebol. Nenhum outro clube o pratica há tanto tempo e sem interrupções em Portugal. E tal como no futebol, também no basquete é o Benfica o recordista nacional de títulos. 18 taças e 22 campeonatos brilham nas extensas vitrinas da luz. Só entre 1984 e 1995 foram 10 campeonatos em 11 possíveis. Obra e graça do Dream Team português e do seu capitão Carlos Lisboa. Esta é a história do basquete no Benfica. Uma águia a voar sobre os ombros de gigantes. O basquetebol nasceu no Canadá em 1891. Foi em 1913 que Rodolf Hornei e a Associação Cristã da Mucidade organizaram o primeiro jogo de basquete em solo nacional. Em 1921 começam a jogar-se os campeonatos regionais e em 1927 o Benfica adera à modalidade. Landoff Bravo e Rebelo de Almeida foram os sócios que abriram a 15ª secção de um clube orgulhoso do seu ecletismo. O primeiro jogo aconteceu em março. Uma derrota por 11-1 com a escola académica. Não se fala de quem mal começa, mas de quem bem acaba. E o Benfica ia tornar-se o grande dinamizador do basquete em Portugal. Já lá vão mais de 80 anos a jogar e a vencer. Porque quem faz um sexto, faz um cento. Ao contrário do que manda a etiqueta, no desporto muitas vezes passam primeiro os cavalheiros e só depois as senhoras. Só em 1933 é introduzido em Portugal o basquetebol feminino. E mais uma vez, o Benfica é pioneiro. Os títulos começam em 1936 com a conquista do Regional de Lisboa. O Campeonato Nacional viria 4 anos depois, proeza do treinador José Marques e da primeira grande equipa do Benfica. Alexandre Almasque, Moraes, Rogério Paulo Bastos, Sebastião Ferreira e Homero Reis. Entre 1945 e 1947 desfaziam-se todas as dúvidas. O Benfica não estava no basquetebol apenas para competir. Em dois anos, ganha duas taças e dois campeonatos. Comprei um livro em francês, que era a língua que eu nomei nada melhor. Depois eu saí ao francês, gostei, depois comprei um livro. Depois fui jogar na Espanha, ouve-se, eram o... as regras e, não sei o quê, tenho para ir, não sei de onde, não é se está para ir. E depois comecei, comecei a comprar livro americano. Ninguém via os jogos. Lia-se acerca dos jogos. Depois havia alguém que ou tinha visto um jogo, e esse alguém é que divulgava, divulgava um pouco à sua maneira, porque os esportes não chegavam, não via televisão. Até eram porque alguém presenciava e achava alguma graça ou curiosidade e começava a praticar. Até é normal que o doutor Almeida Reis, que foi uma grande figura do Benfica, porque começou a praticar basquetebol, fez mais esportes, era do tempo do esportista eclético, jogava vôleibol, atletismo, mandebol, praticava uma série de esportes de futebol, e que, de um simples praticante muito jovem de basquetebol, depois tornou-se um dos dirigentes mais importantes da história do clube. Foi nos anos 60 que o Benfica ensinou Portugal a vencer. No futebol, no ciclismo, no hóquei, no basquetebol. Teutónio Lima, um mestre do basquete nacional, chega à luz, constrói uma nova equipa e ganha cinco campeonatos consecutivos. O professor Teutónio Lima trouxe às equipas, e penso que foi a novidade dessa década, trouxe um caráter mais profissionalizante, mais disciplinado, mais conquistador. E, de facto, marcou essa geração e o basquetebol do Benfica, digamos, foi nessa geração, nessa década de 60, que começou, digamos, a marcar, não só pela presença nos campeonatos, mas pelos títulos que começou a conquistar, tornando-se rapidamente a equipa mais laureada, a equipa mais conquistadora do basquetebol português. Primeiro, era muito lacónico na sua maneira de ser. Era de uma extraordinária capacidade e competência técnica. Trouxe para o basquete português uma inovação que até à altura não existia. Eu lembro perfeitamente que ele foi o meu treinador, quer no Benfica, quer também no técnico. Melhores treinadores portugueses que houve. Jogadores que fizeram uma carreira mais longa com ele como treinador podem comprovar. E era, como outros que eu tive na época, para além de um grande treinador, era um grande formador, um grande formador de homens. A equipa do Benfica, nesse tempo, era com jogadores que já tinham muitos anos de basquetebol e cuja... melhor, cuja técnica, cujo, enfim, o modo de estar no basquetebol era de uma formação, de uma escola antiga, não é? Portanto, não havia, não tinha havido atualização dos jogadores, das técnicas e dos processos atualizados para jogar o basquete. Então, tive que iniciar a maioria dos jogadores e, ao mesmo tempo, refazer a equipa. Porque da equipa que eu, no fundo, recebi nesse primeiro ano, a equipa só tinha quatro jogadores com condições para poderem, de facto, evoluir. Num tempo em que, para chegar ao título, era preciso vencer também formações ultramarinas como o Sporting de Lourenço Marques ou o Benfica de Luanda, um conjunto notável de basquetebolistas juntou-se à elite de atletas que, então, espalhavam o nome do Benfica pelo mundo. Falamos de Joaquim Carlos, Reis Pires, Fernando Furtado, Luís Santos, Júlio e Manuel Campos, Mário Machado e José Alberto, o jogador que mais vezes capitaneou o Benfica, 322, e mais títulos conseguiu para as cores encarnadas, 32. O Benfica jogava como poste. Era o pivô, na altura não havia poste, era o pivô. Depois, mais tarde, começaram a vir, assim, os jogadores maiores itens, que há para que o Leandro olhasse mais alguns, e depois começaram a vir alguns estrangeiros. E eu comecei a jogar a extremo. E como também a extremo já era baixo, o procedutor no livro diz que eu devia de ser base. Então eu joguei os últimos anos a base. E foi aí, talvez, nessa posição, que eu talvez não tenha distinguido mais um mais. Porque aí é fácil também, porque depois já sabia os movimentos, todos os movimentos extremos de postes e de base, era fácil jogar depois. Sim, naturalmente. Eu acho que o José Alberto era um grande jogador em qualquer parte e em qualquer época. O José Alberto era um tipo extraordinariamente atlético. E ainda há poucos anos, houve uma sessão de barreirense com os antigos jogadores. Ele já tinha, acho que já estava acima dos 60, e ainda continuava atlético. Ainda hoje tinha sido um jogador fantástico. O jogador eclético, que havia, era o Joaquim Carlos, que era capaz de desempenhar várias funções, e porque examinava as técnicas do jogo, que tinha aprendido quando era muito jovem, que foi sempre aprendendo. E era muito... dado a aprender coisas novas. Portanto, qualquer proposta que, naquela altura, eu pudesse fazer para ele executar determinada técnica, ele experimentava logo. Não hesitava. O Joaquim Carlos era. O José Alberto era um jogador também com boas capacidades, e foi um... era um jogador que se adaptava muito bem às funções que eram atribuídas. Que é bom... é bom lembrar que o José Alberto entrou para a Benfica quando jogava a pivô na sua equipa de origem nos tabacos. E foi bom a Benfica jogar a pivô. Portanto, jogar debaixo da tabela, ou naquelas posições. E o José Alberto, com os anos, foi evoluindo, medando, saindo, à medida que os jogadores de pivô, que jogavam debaixo da tabela, eram cada vez maiores, mais altos, ele passou a jogar como extremo, a jogar fora da defesa. Portanto, passou a ir a jogar e a ser um bom lançador. E mais tarde, passou para outra posição, que hoje se chama Bobase, como organizador do jogo. Foi um jogador que, à medida que os anos passaram, cumpriu uma evolução, mudando funções de acordo com as suas capacidades. Não, era uma equipa muito bem orientada pelo professor Titão de Lima, que assimilou muito bem as ideias dele. Valia, valia fundamentalmente pelo conjunto, embora cada uma das individualidades fosse importante. Mas esta equipa foi vários anos campeã nacional e marcou uma hegemonia na altura. eu pensei mais do que um copo em qualquer sítio, no futebol e no básquet, naquela altura. Sentia-se, de facto, o peso da camisola, como nós costumávamos dizer, era incrível. Passávamos, nós perdíamos alguns jogos, perderam bastantes jogos, mas às vezes havíamos jogos que estávamos a perder por 10 ou 15 e ganhávamos. Não tínhamos, não tínhamos, tínhamos, a amíscita que havia dentro de nós, nem que começamos os tacos, como nós dizíamos, tínhamos, e até os jogos todos. Seria incrível, de facto, no espírito daquela época, foi fantástico. E o meu pai dizia, o meu pai dizia, olha que é uma honra vestir a camisola de Benfica. E de facto, em boa hora a vestir, tem um peso, tem um peso que não é fácil aguentar. O capítulo mais sensacional da história do basquete português começa na temporada 1984-85. Para contradiar uma década de jejum, o Benfica recruta Carlos de Lisboa ao Qué Luz. O camisola 7 vem juntar-se a Henrique Vieira, José Luís e José Carlos Guimarães, entre outros. Orientado pelo técnico José Curado e no ano em que é introduzida a linha dos três pontos, o Benfica triunfa no jogo decisivo nas Antas. Era apenas o primeiro de três campeonatos consecutivos para a turma da Luz. Aquela equipa funcionava, é difícil eu voltar da terra de uma equipa a tomar aquela. Eram pessoas que tinham noção, nós tínhamos jogadores fabulosos, nós tínhamos o Henrique que agora é um grande treinador, que era o nosso capitão, antes foi o José Luís também, o Henrique Vieira e depois o Pedro Miguel, já muito mais tarde. Mas era uma equipa que tinha noção da sua responsabilidade, eram pessoas que queriam vencer na vida, criar as melhores condições para as suas famílias e então eram muito profissionais. Independentemente da amizade que pudesse eventualmente existir, acima de tudo eram excelentes profissionais. O professor Curado é o pai deste projeto e o grande mérito dele é o grande risco de conseguir dar este passo atrás para depois dar o espaço mais à frente. E não há dúvida que ele é que tem grande mérito a essa dinastia porque ele é que começou, ele é que vai buscar esses jogadores, ficou com os que já cá estavam, porque os já cá estavam nessa altura. E a partir do momento que no ano a seguir foi buscar o Carlos Lisboa e o José Carlos Guimarães, começou aquele processo todo que depois foi ainda mais fundamentado e ficou ainda mais forte com a inclusão do Mike Plowden que aí sim era a grande diferença que nós fazíamos porque tínhamos um jogador naturalizado que contava com português com aquela qualidade. Não se é campeão e se domina durante muitos anos uma modalidade com toques de magia vocacionais ou com o clique no computador. O Benfica ofereceu uma possibilidade de trabalhar durante dois anos sem nenhum título à vista e foi aquilo que eu queria dizer há pouco o grande mérito do Sr. Fernando Martins. Quando eu apresentei o relatório à secção e ele foi encaminhado para a direção eu pus a seguinte questão meus amigos no estado em que isto está dão-me dois anos para eu pôr isto nos eixos e o Benfica voltar a ser o que era e a resposta do Sr. Fernando Martins foi muito clara. O Sr. Professor tem carta branca para fazer aquilo que é preciso para pôr o nosso basquetebol a funcionar bem e até disse não se preocupe muito que o tempo ponha as coisas a funcionar. Cumpri a minha parte ao fim desses dois anos o Benfica era campeão nacional. No final dos anos 80 a bola de basquete entra definitivamente no cotidiano nacional. Está no auge a rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird. Entre LA Lakers Boston Celtics ou Detroit Pistons os nomes e as cores destas equipas distantes tornam-se presença familiar da indumentária dos miúdos portugueses. Depois virão Michael Jordan e o Chicago Bulls e os jovens deste lado do Atlântico passam a calçar Reebok Pump ou Air Jordan. Se a tarde está de chuva reúnem-se à volta do computador para jogar TV Sports Basketball mudam o nome aos jogadores e chamam-lhes Lisboa Guimarães ou Vieira. O mito da NBA paira então sobre o Benfica. Todos os anos se diz que um dos basquetbolistas encarnados pode sair para uma grande equipa norte-americana. Carlos Boa tinha... Aliás eu vi o Benfica jogar contra a Kansas que foi campeão da... campeonato universitário e o Benfica ganhar na altura. A equipa do Benfica na altura tinha um nível muito superior ao que os portugueses a uma vez imaginariam. E eu acho que o Carlos Boa devia ter jogado na NBA na Calma. E ainda, quer dizer, porque obviamente era um... teria um papel bem definido na NBA. E é um papel importantíssimo nas equipas que é o lançador de três pontos. Eu estive na universidade com um jogador quase igual que é o Del Curry e o Del Curry teve 15 anos de carreira na NBA mais alto nível e eu acho que o Carlos Boa tinha uma vantagem.